Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer essa cestinha feito reaproveitando as revistas, tá? A gente vai usar tesoura, cola quente, pincel, a cola líquida, que é a cascores. A gente vai estar usando tinta de tecido, um molde de papelão de 14 cm e os canudinhos, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer um canudinho aqui. Vocês vêm com a folha, pega aqui do canto, ó, indo de uma ponta a outra, tá? Aí ele vai formar desse daqui. Você vem enrolando até o final, chega aqui, você vem com a cola líquida, coloca um pouco aqui e finaliza, tá? E pra colocar esse aqui, essas rodinhas aqui, pra fazer elas, vocês vão estar usando os canudinhos, tá? Eu já deixei o monte pronto pra facilitar. Como é que vocês vão fazer esse daqui? Vocês fazem assim, ó. Vocês veem que o canudinho que vocês fizeram. Põe aqui, ó. Eu usei o meu rímel pra poder ficar uma medida bem legal. Vai vir com a cola e vai enrolando. Nele todinho. Eu vou amassando, que ele fica bem certinho. Chegando aqui, vocês põem um pouquinho de cola, ó. E segura um pouco pra afirmar, tá? Tirando daqui, ele vai ficar assim. Tá bom? Olha só. Então, vamos lá. Vamos usar aqui o moldezinho. E vocês veem com esse aqui, ó. Coloca aqui a cola. E vai posicionando aqui no papelão. Tá, pessoal? E vai posicionando. É bem prático. Bem rapidinho. Então, essa foi a forma que eu achei de estar aproveitando minhas revistas. Até porque, na hora de montar os kits, fica bem legal. Olha só. E daí, agora, pessoal, a gente vai unir pra reforçar aqui, tá? A gente vai colocar uma tira de papel entre uma rodinha e outra, tá? A gente vai usar metade da revista. Tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tá dobrando assim, ó. Um pouco larginho. Tá? Aí, chegando na metade, finaliza. Põe um pouco de cola. E corta aqui, ó. Vem se aqui dá de fazer dois. Olha só. Tá? Aí, a gente vem aqui, ó. Vem com a cola líquida. Essa cola aqui, ela fixa bem. Tá? Passou aqui. Vem aqui, ó. O acabamento sempre fica pra dentro, tá? Aí, segura um pouquinho até ela grudar bem. Aí, ela vai ficar assim, ó. Tá? Dessa forma aqui. Olha só. Tá? Eu vou fazer aqui, na minha, eu já volto com vocês. Pronto, pessoal. Finalizei aqui. Coloquei em todos, tá? Pra segurar, pra ficar bem firme. E depois de pintada, ela vai ficar mais firme ainda, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar essa bordazinha aqui, ó. Pra redor, tá bom? A gente vai usar um canudinho. E com a cola quente, a gente vai colar aqui. E aí, ó. Vai ficar colocando tudo em volta aqui da cestinha. Pra ficar mais... Um acabamento mais perfeito. Nessa parte aqui, vai pegar dois canudinhos, tá? Na hora de fazer a emenda aqui, o cestinho faz normal mesmo. Passa a cola quente. E finaliza normal. Ó. Pra inicial, bota um pouco... Vem com outro canudinho, ó. E cola normal. Nós vamos finalizar aqui agora, essa parte. Pra acabar me agufando. Vou chegar aqui, ó. Só. Cortar e finalizar com a cola quente. Pronto, ó. Já ficou. O fundo bem, ó. Depois que você der o banho de cola, vai ficar mais firme ainda. Tá bom? E uma revista, eu acho que deve fazer bastante... Bastante cestinha dessa. Isso aqui é só questão de prática. Eu peguei a prática. Pronto. Não basta ir embora. Vai fazer um monte de cestinha. Agora a gente vai tá fazendo a alça, tá? Na alça, eu peguei um pedacinho de EVA. Esse aqui tem de 6 centímetros, tá? Eu venho com os canudinhos. Então, na alça, vamos usar 6 canudos desse. Por que 6? Porque a gente vai emendar um no outro aqui, ó. Tá? Eu venho aqui na cola líquida. Melei, ó. Tá vendo? E enfio aqui dentro, ó. Tá? Vai ficar um canudo bem grande, ó. Tá? Eu vou emendar os outros aqui e já volto. Pronto, ó. Emendei. Vou passar aqui um pouquinho mais pra cá pra ficar melhor pra vocês verem, tá? Eu venho aqui, ó. E coloco... Bastante cola quente. Tá? Venho com os 3 canudinhos e posiciono aqui, ó. Bem pertinho do outro. Esse aqui vai ser o final da cestinha, da alça. Vai ficar assim, ó. Olha só. E agora aqui, o que você vai fazer? Você vai trançar. Fazer uma trança de cabelo mesmo. Normal, tá? Vai trançando aqui um no outro. E vai apertando a maçã, pra ele ficar bem... Bem unido, tá bom? Pronto. O pessoal deu a adiantada, tá? Olha só. Vai ficar todo trançado. Tá, ó. Chegando aqui no final. Você vai terminando de trançar até o final, ó. Tá, ó. E chegando aqui... Eu finalizo com o outro pedaço... Do EVA. Eu corto um pouco. E finalizo aqui, ó. E finalizo aqui, ó. Finalizei. Agora eu vou dar uma ajustada na alça, ó. Vou entortando ela. Olha só. E ficou já a alcinha pronta. Mas a pessoa deve pensar assim, ah, eu prefiro fazer de papelão. Mas, como a minha loja é em casa mesmo, então eu tenho um tempinho de fazer. Então é bem mais prático. Eu acho... É só você ter um pouquinho de prática. E rapidinho você faz uma. Dessa aqui, tá? O vídeo vai ficar um pouco longo, pessoal. Que eu quero mostrar tudo detalhadozinho pra vocês, tá? Aí agora vocês vêm aqui, ó. Nessa parte aqui onde tá. Onde vocês fizeram a amarração aqui, ó. Coloca bastante cola quente. Deixa eu virar. Tá? Eu coloquei aqui a cola, ó. E, ó. Segura um pouquinho. Tá? Do outro lado a mesma coisa. Vira. Põe a cola quente. E põe... E cola, tá bom? Pronto, pessoal. Ó. Nossa cestinha tá pronta. E agora o que que a gente vai fazer? Pessoal, acho que eu tô pensando em fazer a parte 2 desse vídeo. Porque ainda tem a pintura, tá? Da cestinha. Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai... Usar a cola, a cola líquida mesmo. E mistura ela com um pouquinho de água. Tá? Mistura ela com um pouquinho de água. E você vai passar em volta da cesta todinha. Porque aí o seu trabalho vai ficar bem firme. E não vai ter perigo de soltar. Tá bom? Pessoal, então no segundo vídeo eu venho explicando, tá bom? Fazendo o restante. E fazendo, finalizando com a pintura, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é a forma que eu faço com as minhas revistas. Eu aproveito minhas revistas fazendo a cestinha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do seu like, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!